Casa Super Saldo, uma loja especializada em mercadoria ponta de estoque, mostruário, lotes de leilão, tudo com garantia, com nota fiscal e até 36 vezes fixas no crediário. E já pede pra participar do grupo do WhatsApp, que todo dia tem novidade lá. Tem novidade lá, 957807040. TV, todo mundo gosta, TV. Bom, várias polegadas aqui, vamos começar com essa aqui de 43. Smart TV, 43 polegadas a partir de R$ 1.549. Uau, aí você quer um pouco maior, vamos lá. 50 polegadas, 4K, ou seja, ultra definição R$ 1.749. E você quer maior ainda? Tem 65 polegadas, meu amigo, fala, ah, essa. Essa daí é um cinema 4K também, da Samsung, para R$ 2.699. Então aproveita e já anota aí o endereço. Rua Doutor João Ribeiro, número 354 do ladinho do Shopping Penha. E mais uma vez, WhatsApp. 957807040, chama que responde, hein? Tudo com nota fiscal e garantia, hein? Vem.